Sim, senhoras e senhores, começa agora mais um Cartãozinho Verde, comigo, eles que dão show quando o assunto é futebol, Eric Lanfredi, João Braga, Matheus Ribeiro e Pedro Crema. Seguinte, na quarta-feira a bola rolou pela Copa do Brasil, como todo mundo já sabe, é o jeitinho mais fácil de conseguir aquela vaguinha pra Libertadores, né gente? É verdade, é o jeito mais prático e simples e fácil. Agora, o jogo entre Corinthians e Grêmio, nossa, que jogaço, que jogaço, né? Quantos gols, né? Muitos gols, assim. Cara, dá pra fazer aquela pipoca e tá lá, vai, 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 vai. Gente, Corinthians zero, Grêmio zero, o que aconteceu, João? Eu acho que nenhum dos times atacaram muito assim, né? A bola não chega nos atacantes do Corinthians e o Tite só retranca, cada vez ele tá mais retranqueiro. Mas por que que ele tá assim? É medo de, sei lá, tomar gol? Não, porque eu acho que ele sempre foi retranqueiro e aí ele começou a ganhar o prêmio de melhor, tipo, melhor defesa e aí ele tá se achando o melhor técnico do Brasil. Ele quer provar isso, né? É o estilo de jogo dele, né? Cada um tem, cada técnica tem esse estilo de jogo. Só que ele podia atacar um pouco, né? Um pouco, pelo menos. Vamos ver como é que foram os lances, então? Vamos. Vamos ver o VT. Ainda mais que tem empate na frente. Eu acho que não devia ter VT, né? Nem precisa de VT aí. Olha o Guerreiro também, que o cara fez. Ele deu um pontapé no meu negócio. Então, esse gol aí, ele foi impedido mesmo, gente, ou não? Não, foi falta. Foi falta mesmo. Foi falta mesmo. Ah, não, esse não é o do impedimento ainda. Não foi braço isso daí. Foi nada. Enfim, vantagem. Segue o jogo. Segue o jogo. O Corinthians, sabe o que eu tô achando, na real? Eles tão meio atrapalhados, assim, lá na frente. Esse aí, ó. Esse foi impedido? Esse não tá impedido. Eu acho. Vamos ver. Vamos ver de novo. Porque todo mundo depois... Não tava. Não. Se tava, tava no lugar. Eu acho que tava. Um pouquinho. Mas sabe o que eu acho que ele deu? Eu acho que ele deu domínio de braço. Também acho que ele pegou aqui, ó. Mas eu acho que ele não dominou de braço, mas pro juiz deve ficar aparente isso. Agora, nos últimos sete jogos, o Corinthians só marcou um golzinho. Nossa. Um golzinho. Contra o Goiás. Não foi? Ele perdeu. Ele perdeu. Foi 2x1 pro Goiás. Caramba, hein, João? Será que é uma coisa, uma nuvenzinha ruim que tá passando ali pelo Corinthians? E o Grêmio fez... Não, poderia ser o meio. Eu acho que ele teria que tirar o Danilo, que ele não tá fazendo muita coisa. Ele é lerdo, ele não toca, ele não cruza. Ele tenta segurar a bola. Ele toca. Ele toca. Ele pega, toca. Ele toca a um metro de distância dele. É, ele pega. Agora, é dúvida do mal. Por exemplo, no ano passado, ele pro Palmeiras. Aí passa pro São Paulo. E de São Paulo, passa pro Corinthians. Tomara que ele não siga no Santos. Agora volta pro Santos. Vai daqui. Vai pro Rio Grande do Sul, pro Rio de Janeiro. Eu acho que classifica, mas por empate. Sério? Eu acho que é. Eu acho que é muito difícil. Eu acho que é um a um, dois a dois. Foi 0x0 o jogo daqui. Foi um bom resultado pro Grêmio. Só que lá, eu acho que... Lá na Arena Grêmio, pra jogar lá na Arena, é difícil. O time do Grêmio é muito forte também. Eu também. Bom. Ele é muito forte com o Elano, com o Zé Roberto. Então, mas eu acho que eles estão mais pra cabeça no Brasileiro. Porque pra eles, tá mais fácil conseguir a vaga pelo Brasileiro do que pela Copa do Brasil. Bom, olha só, por falar em Copa do Brasil, a enquete de hoje é a seguinte. Você que tá em casa, na sua opinião, quem vai se classificar pra semifinal da Copa do Brasil? Corinthians ou Grêmio? Eu vou pelo Grêmio. Pra participar é fácil. É só entrar em cemais.com.br barra cartãozinho. E aí, gente? Corinthians ou Grêmio? Grêmio, Grêmio, Grêmio. Só vai dar Corinthians, porque tem mais telespectador do Corinthians aqui. Não. Vai dar Grêmio, vai dar Grêmio. Vai dar Grêmio, vai dar Grêmio. Mas aqui, mano, até no Corinthians Luverdense deu mais Corinthians. Gente, é o seguinte, ó. É o seguinte. Eu fiz gravar uma matéria num jogo de rugby esses dias. Foi muito legal. E o assunto é com você agora, Pedro. Não é sobre São Paulo, não é nada. É sobre a matéria de rugby. Rugby? Quer saber? Eu não vou nem falar nada. Rugby. Roda a matéria pra gente ver. Que o Brasil é o país do futebol, todo mundo já sabe. Mas hoje, eu vim até São José dos Campos acompanhar a seleção brasileira juvenil em um grande clássico sul-americano. Brasil versus Uruguai no rugby. Manda a bola aí, Rafa. Ó. Já já a bola vai rolar, hein, gente? Você sabia que o futebol e o rugby têm bastante coisa em comum? Se você reparar, o campo é grande, gramado, bem parecido com o de futebol, né? As traves. É, se bem que as traves são um pouco maiores. Além disso, são esportes coletivos, bem populares ao redor do mundo e os ingleses que inventaram. São disputados com uma bola. É, tá certo que uma delas é um pouquinho oval, né, gente? E... Ai. E... Nossa. É... Acho que as semelhanças param por aí. Me explica então rapidinho quais são as regras básicas, vai, do rugby, pra eu ver se eu consigo entender. Porque olhando ali eu já achei meio difícil. Você só pode passar ou na linha da bola ou pra trás. Isso aí até é estranho de pensar, porque é um esporte que depende de ganhar território e a bola só pode ser passada pra trás. Dá uma complicada às vezes, mas tem que sempre pensar. Vou correr pra frente, passar pra trás. E pra frente só pode com chute. E se eu chuto, você tá atrás de mim, você... Opa, desculpa. Você pode pegar a bola. E se tem alguém na frente do chutador, que sou eu, não pode ir. O que é o gol do rugby? É fazer os pontos. Os pontos você pode fazer quando chuta, quando há uma falta que você pede pros paus, que você pode chutar. E a outra forma é de fazer no try. Que é quando o jogador apoia a bola no in-goal, que é a área que a gente marca o try. Quando o jogador, só quando a bola é apoiada. Você passar a linha do gol, mas se tiver com a bola aqui, sem encostar no chão, não é ponto? Não, não é ponto. Você tem que ter a bola no chão e uma parte do seu corpo encostando no chão. E bota a bola no chão, vale cinco pontos. Então aí, depois você vai ter direito de chutar a bola pra converter o try, que é o que vale dois pontos. Ah, tem um pouquinho do futebol também, mas tem que saber chutar a bola. Tem que saber chutar a bola. E a bola assim ainda é muito mais difícil chutar do que uma redonda. Tem alguma semelhança entre o futebol e o rugby? O rugby e o futebol, antes de tudo, eram um só esporte. Era um esporte que você podia jogar com a bola na mão e com a bola no pé, entendeu? Eu chutando e pegando a bola. Aí, tipo, separou pra dois lados. O lado de quem gostava mais de jogar a bola com a mão e o lado de quem gostava de jogar mais a bola com o pé. Aí separou o rugby e o futebol. E quais são as principais qualidades que um jogador de rugby tem que ter? Companheirismo. É vontade de nunca desistir, entendeu? Sempre continuar tentando. Porque o rugby é um esporte pra todos. Vai ter espaço pro cara alto, pro cara gordinho, pro cara magro, pro cara rápido. Não pode ter medo também, né, John? Não pode ter medo, isso. Não pode ter medo. Porque se tiver medo, não entra em campo. Não assusta quando você vê um jogador, tipo, ó, gigantesco. O magrinho sai vivo do jogo? Ih, demorou pra responder, Arthur. Sai, se ele tiver vontade, com certeza. Se ele tiver muita técnica, não importa no tamanho do cara. O cara vai ir pro chão. Agora que eu tive essa aulinha com os meninos, eu acho que eu já consigo entender um pouquinho do jogo, hein, gente? Vamos ver. Olha, gente, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu tô até me esforçando pra tentar entender o jogo, mas é que tem hora que é até difícil de ver a bola. Eu vi que, assim, é um esporte de contato, corpo a corpo e tal. Tem bastante trombada, né? Tem bastante... Existe falta no rugby, assim como no futebol? Se você não vem pra me segurar, só bate com o ombro, isso é uma falta. Não pode. E mostra sem ser comigo, pelo amor de Deus, que eu não tô a fim de me machucar. Por exemplo, o táclico é quando o jogador derruba o outro jogador. Não pode ser acima da linha do ombro. Você tem que ir com o ombro e tem que segurar o cara. Porque daí já é perigoso, entendeu? Puxar o pescoço, tem que ser sempre abaixo da cintura. Tipo assim, se eu te der uma trombada aqui, assim, no ombro, é uma falta? Com certeza. Por que não o futebol? Porque o futebol no Brasil é bem mais popular que o rugby, né? Sempre joguei futebol quando era pequeno, mas acabou que não rolou. Tipo, também não era muito bom. Futebol eu comecei a jogar também quando era mais novo, mas era muito ruim, então... Posso fazer um desafio? Pode, claro. Eu desafio você a fazer, sei lá, 10 empaixadinhas. Vou contar, hein? Vai. Tá até cinco, né? Vai lá. Um, dois, três. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ó, meu, arrasou. Vai, Lucas, arrasa. Sete, oito, nove, dez. Ó! Boa, tirou onda ainda, hein, meu? Seguinte, pra fechar, eu vi um vídeo na internet uma vez de uma seleção, da seleção da Nova Zelândia de rugby. E os caras, antes de iniciarem o jogo lá, eles fazem uma dança. Você já viu isso? Já, é o Haka. É o Haka! O que que isso significa, assim? Uma dança maori de guerra mesmo, pra trazer força pro jogador antes do jogo. Pra eles, levam isso como uma... entrar na batalha, entendeu? Entrar numa guerra mesmo contra outro time. E faz essa dança pra representar os antepassados deles. Vocês têm alguma dança assim, algum grito de guerra, alguma... sei lá? Não, a gente ainda não tem isso, mas, tipo... A gente tá criando essa identificação com o Tupi, né? Vamos ver. Quem sabe um dia a gente não tenha um Haka, né? Eu tive uma ideia muito boa. Por que que vocês não tentam, sei lá, fazer uma coisa meio Macarena, assim? Porque eu acho que os caras outro time podem olhar pra gente e dar risada, né? Não, acho que não seria muito legal, não. É difícil pensar. Porque tem que ser alguma coisa mais agressiva, né? Mas, ué, podia ser uma coisa meio... Mais marcada, assim. Ei, Macarena! Vamos tentar, você e eu aqui? Ninguém vai olhar, só você e eu. Vamos. Mas, pô, eu não sei o ritmo, não sei o ritmo. Eu vou dançar com você. Ei, Macarena! Yeah! Temos um Haka! Eu tenho certeza. Nossa, muito louco! Vai lá, eu me fico. Ei, obrigada, 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 obrigada. Aqui. É o seguinte, você me desafiou a fazer embaixadinha, lembra? Agora eu desafio você a jogar com os caras rugby. Eu desafio! É fácil? É fácil pra ele. Ele vai passar por baixo das pernas dos caras. Até o Haka, faz de novo o Haka aí rapidinho. Como é que é a música? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Gente, vamos pra enquete melhor. Virou uma bagunça isso aqui. A enquete de hoje é a seguinte. Queremos saber quem vai se classificar pra semifinal da Copa do Brasil. Corinthians ou Grêmio? Vamos dar uma olhadinha já no resultado. Grêmio, Grêmio. Parcial. Grêmio, Grêmio. A gente vai ganhar. E aí, gente. Vamos votar, galera. Só que não. Exatamente. Pra votar é só entrar em cemais.com.br barra cartãozinho. Grêmio.com. Não, se você digitar grêmio.com, você entra na página do Grêmio. Mas põe grêmio.com ali que você ganha. É o seguinte. Agora sim, Pedro, vamos falar de São Paulo. Copa Sul-Americana, São Paulo 1, Universidade Católica 1 também. Depois você zoa que o Corinthians conseguiu empatar com o Grêmio. E aí o Universidade Católica? E aí? O Universidade Católica. Meu Deus. O que você achou do jogo, Pedro? O São Paulo não jogou bem. Só estava com... Estava muito frio também. Estava com 12 mil torcedores. Mas quem jogou muito bem, pra mim, quem foi o craque do jogo foi o Ganso. Ele jogou muito bem. O Muricy deu boas oportunidades para ele. Porque o Muricy gosta do Ganso. Ele gosta do futebol do Ganso. Só que faltou o ataque do Santos jogar junto ali. Só o Ganso jogou? Não foi isso. É, quase. O ataque do São Paulo. Mas o Ganso tabelou com o Luiz Sabiano e aconteceu o gol. Mas tem que criar boas oportunidades que o Neco criou nesse jogo. E a falha da defesa do São Paulo e aconteceu o gol do Universidade Católica. Mas não pode continuar fazendo isso. Tem que retrancar. Você não vai perder. E foi o centésimo gol do Luiz Sabiano no Moro Viva. Aleluia, né? E que coisa? Ele no Corinthians, o Pátrio recebe a bola. Já o Ganso e o São Paulo enfiam todas as bolas, só que o Sabiano e a Luiz não conseguem concretizar. Se fossem os dois juntos, eles mandaram a dúvida. Vamos ver os lances rapidinho? Vamos. Vamos ver. Tinha que mandar o Danilo em troca do Ganso. Ah, não quero. O Danilo é um século para tu lá, fala aí. Foi o golaço, o São Paulo? É, sabe qual é o bom do Danilo? Ele quer fazer gol com o São Paulo. É a única coisa. O Gonçalves também, adora fazer gol com o São Paulo. Olha o golaço. Pum! Que bola do Ganso. Caraca, não disse? Não falei que eu lembro assim que foi o golaço? Não, isso daí ele chutou lá para o céu. Se ele acertasse essa bola, a bola ia lá para ele te mancar. Se ele vencer por qualquer placar ou com o empate. Que elo, ele espia, olha ali. Ele não quer jogar. Peito. Oh, mas acho que ele abaixou a cabeça e chutou. Porque se ele levantasse a cabeça, o Aloysio estava livre. É. Como eu acredito, foi gol. Ah, foi um golaço. Olha a folha do Ganso. Olha que gol. Mas seria no zero. Olha a volta do jogo. Olha isso. Nossa, que ataca. Olha a folha do Ganso. Mas não furou. O cara foi de estar com o gol, ele furou. Se o cara acertasse esse gol, você vai por dentro do que eu trouxe o Fabiano. Mas o cara é bom. Olha isso. Olha isso. Meu, ele desviou no cara ali. Olha aí, foi. Foi aí. Olha a folha do Ganso também. Foi um insult para o gol que ele conseguiu. Olha a folha do Ganso também. Não, é que desviou no cara ali. Olha a folha do Ganso também. Não conseguiu. O Rogério? Nossa. Não, é que foi uma bagunça também ali na área. Então, mas o Rogério, quando o cara chutou errado, pegou aqui e foi pra fora, o Rogério caiu. Ele já tinha caído. O outro ganso estava livre. E o Wellington caiu também. Não, é desviou no cara. Senão ele ia pegar no voleio que não ia dar. Ah, mas acho que não ia ser o voleio. Mas o senhor desfrugou. Mas ele conseguiu furar, velho. Ele fez o mais difícil. É que furar na pequena área. Gente, agora vamos falar de Série B. E aí, daqui a pouquinho tem Palmeiras e América de Natal no Pacaembu. Legal, Pacaembu. Eric, chega, né, Dzoa? O América está um pontinho da zona de rebaixamento. Tipo assim, tem que vencer. É, obrigada a vencer. Está com o apoio da torcida, vai jogar no Pacaembu. O time do Palmeiras é muito melhor do que do América, então tem que vencer mesmo. Mas será que essa vontade do América de vencer, que assim, eles precisam vencer, né? Será que isso vai complicar um pouquinho a vida do Palmeiras? Complica, mas como o Palmeiras tem um time melhor do que com o América, tem que aproveitar isso e tem que ganhar. É, com certeza tem um time melhor do que com o América. Como é que é? Com certeza tem um time melhor do que o do América. Tem um time melhor do que todos os jogadores, o time do Série B. E os times, como deles? 2 a 0, Palmeiras. Vamos dar uma olhadinha, então. Relembrar esse momento. Os times lá de baixo, fazendo para o Palmeiras, feita e não sei o que. Gol do Vinícius. Gol do Vinícius e do Fernandinho. É bem difícil de ganhar do América. Cara, ele quase erra, porque estava sem ângulo. É, mas foi um golaço. Que nem aquele gol do Luiz Saviano. Ele é um roll chute, na realidade. Que nem aquele gol do Luiz Saviano, aquele trecho. Não, acho que não. Errou o chute, você está de ou de ouro. Nossa, e para o zagueiro, aquele foi meio complicado. Era muito mais fácil ele dar de cabeça na bola do que... Ele quis dar uma vadora. É o zagueiro na bola, no ar, na verdade. Nossa, Fernandinho. Fernandinho. Foi quantos? Foi 2 a 0, eu acho. Olha lá. Fernandinho. Traa! Bom, o goleiro, por que ao invés de pedir impedimento, você não foi para a bola? Não, ele estava impedindo. Não, ele estava impedindo aqui, ó. Nossa, tem... O goleiro não ia conseguir pegar se ele não... O goleiro pediu impedimento. Nossa, o estádio era muito pequeno. Isso que atrapalhou ele. O estádio era muito pequeno. Os camarotes eram de cadeira de plástico. Isso que é ruim às vezes nos times. Por exemplo, o atacante, na hora de estar na pequena área, reclama que foi falta, coisa do tipo, quando ele nem vê a bola atrás dele. O corte vai fazer o gol e isso na defesa. É verdade. Agora, vamos para o bolão. E aí, quanto vai ser esse jogo, Eric? 3 a 0, Palmeiras. Uau, Matheus. 2 a 1, Palmeiras. 3 a 0, Palmeiras. Vou no mesmo resultado que o Eric e o do João. 3 a 0. Eu vou também, então. 3 a 0, Palmeiras. Gente, no meio da semana, rolou pelo Brasileirão um jogo atrasado da 11ª rodada. Ah, não, não. Por conta daquela viagem que o nosso time, né, Matheus? O Santos fez para o Barcelona. Não, a gente não pode lembrar, porque, gente, ó, passar. O que passou, passou, entendeu? Pode passar esse no Barcelona, pode passar esse no Náutico. É, é, aí, vai. Eu acho que é o seguinte, que o que passou, passou. É, é. Morreu lá em Barcelona. É. Matheus. O nosso peixe fez 1 a 1 com o Náutico. Gol do Michael Leite. Decepcionou? Te pergunto. Com certeza. Pelo menos encostar no G4, ficar em quinto colocado e aproximar dos primeiros colocados, empate com o Náutico. Não. Gol do Michael Leite. Michael Leite. O Náutico quer... E, Gabi, era para ter perdido. Você viu o gol que aquele cara perdeu? Meu Deus, foi o pior. Não, mas eu posso falar. Aquele jogador da bola, a gente tirou. Não é possível o cara perder aquele gol. A crise de todos os times começa contra o Náutico. É. Não, nem é. Não, nem é. Não, nem é. É isso. Não, não. É Corinthians. Então é todos? É todos. Atrapalhou, você acha? Atrapalhou um pouco, né? Porque quando ele joga bem, o time inteiro joga. Porque o time joga em função do Montilho, né? Aquele invés de volta lá pra cá. Então, o Montilho é esse dia. Só que, nesse dia... Será que o time inteiro ficou meio assim, tipo, nosso? Montilho saiu, ficou abalado. Entrou com um pouco de salto alto também, né? Porque na vida eu vi o Miro, contra o Náutico, já rebaixado praticamente, então, entrou de salto alto. Mas... E o São Paulo e o Corinthians começou a crise. E o Flamengo também tentando uma crise. E o Flamengo começou contra o Náutico. Só que ele não vai ser contra o Náutico. Só que agora vai ser o Santos. O São Paulo vai subir. É o mês do Santos. O Santos vai ser o último a ter crise. Se é que... Se tiver que ter crise, não vai ser. Gente, o Santos tá a seis pontos no G4. É, exatamente, Gabi. Tá pra um sudo. Ah, mas acho muito difícil. Dá pra pensar em Libertadores ainda, não dá? Não dá. Na minha opinião, no começo do campeonato, a gente não ia nem cair, nem classificar pra nada. Era pra brigar pra não cair, né? Fica aí, quinto, sexto, colocado, tá bom, tá bom. É, gente. Vamos ver o lance do jogo, então. Vamos ver o PT. Infelizmente, vamos ver. Má e com leite. Má e com leite. Má e com leite. Olha isso. Má e com leite. Má e com leite. Agora vem falar. Olha isso. O cara marca do lado, mas com leite. Nossa, não gosta do cara ali, não, imagina. Pelo amor de Deus. Quase quebrou a perna do cara ali. Olha isso. Olha isso, meu. Mas o Mar e com leite corre. Mar e com leite corre, hein? Meu Deus. E ele comemorou, né? É, com leite. Falei, nossa, não devia ter comemorado. É, que depois do Santos passou por vários times, né? Palmeiras, Nauts. Ah, não foi falta, velho. Ele ajudou o cara. Ele foi falta. Ele chutou o cara. Ele chutou o cara. Ajudaram o Santos ainda. Sim, você fala. É, mas não é novidade também, né? Não, ele chutou o cara, você viu? Ele que chutou o cara. Mas não é o cara, o cara correu da bola e aí o outro chutava. Então, essa é a coisa que a gente faz na foto também, né? Ajuda pra caramba. O quê? Como é que é? Não foi falta. Foi ele que chutou o cara. Ele chutou o cara. Ah, vai sim. Ah, gente, foi o Santista. Foi assim. Foi assim. Apresentando. Apresentando, vai. Eu sou o... Ai, meu Deus. Aí ele vai chegar. Ele chegou assim. Nossa, você cai. Ah, é verdade. Acho que não deu muito certo. O que foi isso? O Pedro, eu tô com a tu. Ai, cara. Doeu, não. Foi falta, ó. O Pedro foi chutar com a barulhinha. Ó, pra você. Ah, por quê? Você chutou o colega. Tem que estar vermelho, então. Deixa eu ver três partidas. Gente, amanhã tem Atlético Mineiro e Santos no Estádio Independência. Matheus, é um jogo importantíssimo. Caiu no Horto, tá morto. Continuar lá em cima na tabela, hein? É verdade, Gabi. É importante não perder, né? E quem caiu no Horto, tá morto? Quem caiu no Horto, tá morto? Não vai ser esse com o Santos, não. Então o Santos tá morto. 3 a 0 Atlético Mineiro. Que isso? É que caiu no bolão. Não entramos no bolão ainda, né? Esse papo de caiu no Horto, tá morto. É. É fácil. Só serve contra o Santos. É. Não, não. E contra o Corinthians também. Não, contra o Corinthians não. Não, serve. Essa não. Vamos ver então como é que foi o último jogo entre eles. Vamos. Vamos dar uma olhada. Ai, meu Deus. Dá-lo, dá-lo. Achavam que isso aí seria o último jogo do Claudinei. Vai, meu filho. Ah, meu Deus. Nossa. Ninguém chuta. Que isso, hein? Foi uma série pra você. Enfim, Cícero. Cícero. Nossa, que é uma série, Vitor. Eu lembro desse jogo. Ele disse que a mão tava molhada. Depois de... Depois de... Não, ele falou que desviou. Depois de um século... Mas você chutou, mas valeu a pena porque pegou. Mas o que é que ele fez? Depois de ter chutado. Também. Eu acho que ele não mandou um... Boteu bem. É que foi isso. Como que ele fez? Gente, isso que eu ia falar. O goleiro... Desviou. Não desviou. Foi aquele jogo que ele falou. O que ele quis fazer? A bola passou embaixo da rua dele. Ele esperou pra pular. Não, é que a bola deu uma curva. Agora vem depois. Na verdade, que foi campeão da Libertadores. Ele catou o pênalti. Então, meio que... Tem crédito. Valeu a pena. Ele catou o pênalti aí bem adiantadinho. Enfim. Bom pra gente, né? 3 a 0, Atlético. Ah, é, Henrique. 3 a 0, Atlético. Para, viu? Tá. Vai, João. 3 a 0, Atlético. 4 a 0, Galo. É só nós aqui, Gabi. Obrigado. Galo, Galo. Pra vocês verem a minha situação. Galo, Galo. Galo, Galo. Agora ela chegou. Galo, Galo. Galo, Galo. Pode falar, Matheus. 3 a 0 pro nosso time. O peixe. Só vai dar peixe no orto. Só vai dar peixe. Aqui é baleia. Imagina, gente. Que que é isso? Ah, que que é isso? Amanhã. Tá uma palhaçada esse negócio aqui hoje. Amanhã tem São Paulo e Grêmio no Morumbi. Grêmio, Grêmio. Aí, vamos lá. Grêmio, Grêmio. Ele me ajudou. Me ajudaram, hein? Olha só, o São Paulo não tá afim de voltar pra aquela zona do rebaixamento, né? Não tá mesmo. Mas tem somente dois pontinhos do Criciúma. De vantagem do Criciúma, que hoje é o primeiro da zona do terror. Daí, Criciúma. E aí, Pedro? São Paulo vai ganhado. Só porque eu vou no jogo. Você vai? Eu vou no jogo. É frio, ele é. Toda vez que eu vou no jogo, o São Paulo não perde. São Paulo perde. Ou ele ganha ou empata. Produção, então vai empatar. Produção, o que nesse final daí? Assim fica. Toda vez que o Pedro vai no estádio, o São Paulo perde. Não, aí o Criciúma ganha. Aí fica em total. Ó, mas é o seguinte, Pedro, o Muricy falou que o problema do Tricolor é o condicionamento físico e que ele não vai conseguir ajustar isso até o final do ano. Verdade. E agora? Por isso que vai perder. Por isso que vai perder. Por isso que vai perder. Por isso. Eu ajudei vocês e falei 3x0. Não, você não ajudou ninguém. Não é um problema isso, o condicionamento físico, Pedro? É um problemaço isso. É um problemaço, porque pode ser que alguém se lesiona, né? E perder um bom preparador físico, um dos melhores do Brasil, né? Por exemplo, o Rodrigo Caetem vai jogar por causa de condicionamento físico. Isso. De cansaço. Vamos supor que o jogo é muito, muito disputado. No primeiro tempo, os jogadores já estão mortos. É. O que vai adiantar? Vamos ver como é que foi, então, o último jogo entre eles, roda o PT. Ah, meu Deus. Foi couto. Ah, eu lembro desse jogo. O Clever fez gol no finalzinho. O Linsano fez o gol agora. Um biquinho. Nossa. Nossa, de pico. É o que importa. Ah, e o goleiro também podia ter, né, gente? Não, mas já estava difícil. Estava difícil, porque o goleiro estava no outro canto. E ele meteu o biquinho. Aí, oh, está impedido esse daí, mas bonito, né? Foi bonito. Está impedido bonito também. Não, foi bonito. Não, está impedido. Mas está impedido? Não, não estava. Não, não estava. E o triângulo mostrou, está impedido. Está impedido. Mas tudo bem. Mas tudo bem. É. Mas está tudo bem. E aí, vamos lá para o bolão. Agora sim. Pedro. Eu ajudei você. Falei 3 a 0 para o Palmeiras, hein? Vai, Pedro. Fala aí. Quanto é que você acha que vai ser? 2 a 0. São Paulo. E aí, João? 0 a 0. Boa! 1 a 0 o Grêmio. 5 a 0 o Grêmio. 4 a 0 o Grêmio. Você não gosta de mim, hein? O seu colega agora está vendo? 4 a 0. Eu não gosto de mim, Gabi. Que Paulinho que eu. Olha só, amanhã também tem o clássico paulista da rodada portuguesa e Corinthians no Morenão em Campo Grande. Vai ser o clássico mais feio que eu já vi, no maior calor que eu já vi também. Nossa, você já viu o Corinthians no clássico paulista fora de São Paulo? Já, contra a Lusa. A Lusa, geralmente, ela não manda fora de São Paulo, mas ela já mandou várias vezes. Porque elas mandam, porque vai ter mais torcedor do Corinthians e no carinho dela não ia ter ninguém, entendeu? E vai ser um jogo tranquilo para o Corinthians? Aquilo não, vai ser um jogo feio. Feio? Você é feio, eu vou dormir. Porque imagina, os dois times, tipo, não estão bem, assim. A Lusa começou a melhorar, mas o Corinthians tem que estar bem, então... Truncado, né? É. A Lusa vai jogar atrás, vai ser difícil. E o Corinthians vai jogar atrás, porque o Corinthians é o time melhor do que a portuguesa, então... E com certeza. Vai ficar difícil para o Corinthians, que não sabe fazer gol. E o Tite quer que o Pato, os atacantes façam boas, né? Aqui, ó. Mas ele vai retrancar, o Tite vai retrancar a portuguesa, então fica aqui, ó. É igual o Eric no videogame. Eu, hein? Sai dessa. Todo mundo, eu ia chamar o VT com os melhores momentos, e gols estavam... Mas não tem. Não teve gol. Foi 0x0. Você estava nesse jogo? E aí? Como é que foi? Você lembra? Ih, João. Do último jogo entre eles? O Corinthians, assim, mas, tipo, não foi um jogo feio, assim. Foi um jogo bom. O Corinthians atacou bastante, assim, meteu três bolas na trave e uma no último lance. Mancada. É, parece que não mudou muito, né, de lá pra cá. O Corinthians não está fazendo gol. Se foi lá pra cá, mudou. Porque desde esse jogo até esse daí, até o Náutico, na realidade, né, Náutico. Então, vamos passar, vamos passar. Até o Náutico começou a ficar bem. Passado, já foi. Passado nada. Eu lembro desse jogo, tipo, comecei a rir. Porque no último lance, o último lance do jogador do Corinthians... O Romaininho cobrou uma falta. Foi o... Agora é o Strávio. Comemorou. Vamos pro Bolão, então, vai. Quanto é que você acha que vai ser, João? 2 a 0, Lu. Não, 2 a 0, Lu. Como assim? E aí, João? E aí, primeira paçoca, já. Só porque você falou contra o São Paulo. Ah, não, você falou 0 a 0, então eu vou para 0 a 0 também. Vou para 0 a 0 também. 0 a 0, Eric. 1 a 0, Luza. 1 a 1. Tá, 1 a 0 pra Luza também. Só porque você falou mal do São. É isso mesmo, Gabi. Gente, a pergunta... Nossa, você vai até malzinho, eu falei 3, mas a gente falou 1. Enfim, né? A pergunta de hoje foi a seguinte. Quem vai se classificar para a semifinal da Copa do Brasil? Corinthians ou Grêmio? O Corinthians também são 1 a 1. Vamos ver o resultado. Grêmio. 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 Alô. Mas dessa vez, o Bolão não vai valer para nada. Isso daí não vai valer para nada, entendeu? Vai, vai valer sim. Por que não vai valer para nada? Vai sim. Porque a gente mandou e a gente vai torcer para o Grêmio. Isso. E três decendeiras faz muita diferença. Hã? Três decendeiras faz muita diferença. É, eu sou torcedora do Grêmio, né? Estamos contra o Corinthians. Fala bem. Será, gente, que vai dar Grêmio mesmo? Vai dar Grêmio. Que dó, João. Acho que vai ser um jogo, tipo, ninguém vai saber como é que vai ser, porque vai ser bem estranho. O João só não fala... O Tite achou bom, porque a gente tomou um gol aqui, né? Já foi uma vitória. É, a gente faz tudo quanto é lado. Acho que foi um resultado ruim para o Corinthians. Verdade. E bom para o Grêmio. Vamos lá em casa. E bom para o Grêmio, não. Maristela. Amanhã, semana que vem a gente está mais cedo, hein, gente? Às duas da tarde. Um beijo. Até semana que vem. Tchau. E aí, acabou. Eu sou boleiro, né? Vamos ver se quer jogar botão comigo? Aí, vai, vai. Eu jogo, mencinho. Vai, Éric. É, Éric. É, Éric. Legenda Adriana Zanotto